Vamos lá, vigésima, trigésima, quadragésima vezes aí de tentativas de gravar esse vídeo, tá? É, bom dia, boa noite ou boa tarde. Seja bem-vindos a mais um vídeo do Mobile Legends, onde eu vou apresentar a vocês hoje o novo sistema de emblema. Eu vou até beber minha água. Ô, rapaziada, vamos lá, hein? Vou falar pra vocês o novo sistema de emblemas que chegou no Mobile Legends. Lembrando que eu estou no servidor avançado. Você vai clicar em Preparação e Emblemas pra chegar nessa nova aba. Servidor avançado é um servidor onde as atualizações chegam primeiro. Então, como chegou primeiro aqui pra mim, eu vou mostrar tudo que eu sei pra vocês. Esse vídeo não vai ser um vídeo de um... não é vídeo tutorial. É mostrando os novos emblemas. Um vídeo tutorial levaria mais tempo, a coisa que eu não quero fazer agora. Por quê? Porque esse novo sistema chegou hoje. Então, se eu fazer um tutorial 100% para vocês, o emblema pode mudar e aí esse tutorial não vai valer mais de nada porque é o primeiro dia, entendeu? Então, eu vou fazer um resumão do que... dos novos emblemas aqui, dos talentos e tudo mais. Bom, é a segunda tentativa do Mobile Legends de lançar um novo sistema. A primeira tentativa falhou, o pessoal cancelou, não quis lançar. Mas agora é a segunda tentativa e eu acho que esse sistema vem. O motivo do que eu acho que esse sistema vem é o seguinte. Primeiro, vamos dizer que o layout está muito bem feito, está muito bem encaixado no jogo. O layout da primeira tentativa não fazia nem sentido aquele layout. Parece que era uma coisa fora do Mobile Legends. E esse sistema parece que é uma coisa que encaixa no Mobile Legends. Então, gostei já do layout. Outra coisa que não vai mudar é o jeito que você vai upar os seus emblemas. Vou dar um exemplo aqui. Aqui, simplesmente, no emblema de soldado, o que eu preciso para upar simplesmente é os embleminhas de soldado. Então, eu vou clicar aqui e eu acabo upando. Pode ver ali se eu upar de novo, eu vou upar o HP. Simples. Bem fácil. E se acabar aqui o meu emblema de soldado, eu posso upar com poeira mágica. Então, continua o mesmo sistema do atual, prata upando. E acabou. Sistema antigo, ela ia resetar todo mundo. E aí, todo mundo estava em dúvida se a Monton ia pagar de novo a poeira. O dinheiro que foi gasto, o diamante. Então, a Monton, não sei. Ela cancelou e não quis. E dessa vez, ela deixou o mesmo sistema. Aí, deixa nos comentários aí se você acha justo deixar os mesmos sistemas ou não. Eu, particularmente, acho ruim para quem está começando a jogar o Mobile Legends agora. Porque para upar o emblema é um pouquinho tenso. Vai gastar aí um tempinho jogando o jogo. Para deixar os emblemas tudo nos 60. Vai levar algum tempo aí. Se não tiver diamante, vai demorar bastante. Se não investir com diamante, realmente vai demorar bastante. Aí, para o pessoal antigo, vai continuar a mesma coisa. Quem tem o emblema 60, vai continuar no 60. E tem essa, não? Bom, então comente aí o que vocês acharam. Bom, vamos falar agora dos emblemas, então. Como que está funcionando. Temos aí sete emblemas. Onde começamos com o emblema comum, básico. Que é o primeiro, tá? O meu está no nível 30. Então, vou usar ele bastante de exemplo. Temos aí o de tanque, assassino, mago, soldado, suporte e atirador. Temos esses aí, esses emblemas. Então, um, dois, três, quatro, sete. Como eu falei para vocês. Estava confirmando. E cada emblema dá um atributo diferente. Bom, então vamos lá aqui. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui um embleminha. Um embleminha básico. Então, o emblema básico me dá regeneração híbrida. HP e ataque adaptativo. Regeneração híbrida. Só explicando também um pouquinho, tá? Para vocês. Regeneração híbrida é simples. Quando eu fazer um vídeo de tutorial, eu vou explicar cada coisinha. Mas, regeneração híbrida é HP e MP. Então, é vida e mana. Ataque adaptativo. É o ataque mais forte. É o ataque do seu herói. Vou dar um exemplo. Se você está jogando de Harley. Então, o ataque adaptativo vai aumentar simplesmente o ataque mágico do Harley. Se você está jogando de Alucard e está jogando com esse mesmo emblema, vai aumentar o ataque físico. Se o seu herói bate duas coisas. Bate ataque físico e ataque mágico. Se o seu ataque físico for maior, vai aumentar o seu ataque físico. Praticamente, é isso o ataque adaptativo. Mas, continuando. Cada emblema te dá um atributo diferente. Então, o de tanque me dá HP, defesa e regeneração. O de assassino me dá penetração, ataque adaptativo e velocidade de movimento. Ah, o de mago me dá poder mágico, redução e regeneração de mana. Então, vai te dar, certo? Cada emblema te dá um atributo diferente. Isso que vocês têm que saber. Ok. Você pode ver que os atributos dos emblemas estão bem baixinhos, bem baixinhos. Como você vai upar ali os atributos? Quando você for upar os emblemas. Então, quando o seu emblema chegar no nível, sei lá. Vou dar um exemplo. Eu estou no nível 5 aqui. Quando eu for para o nível 6, ele vai me dar mais cooldown. Está vendo? Tempo de cooldown aqui, que é redução de recarga. Então, quando eu for upando, ele vai aumentando mais o atributo do meu emblema. Se você clicar aqui nesse olhinho, esse olhinho é muito importante. Por quê? Porque você vai ver o que você consegue chegar no máximo. Então, temos aí de poder. Aqui em cima aqui, ó. Poder mágico mais 1.30. Eu posso chegar até 3... Até 33 de poder mágico. Como que eu vou fazer isso? Upando os emblemas. Maneiro? Então, vocês entenderam, né? Então, tem ali o seu atual, o seu poder atual e o máximo que pode chegar com o emblema no nível mais alto. E é isso que vocês têm que saber. Todos os emblemas, vocês conseguem fazer isso. Clica no olhinho e vai mostrar o máximo de ataque que você consegue chegar. Então, é isso que vocês têm que saber sobre os atributos. Você vai upando com o nível. Agora, vamos falar dos talentos. O que seria os talentos? Os talentos é como se fosse uma passiva que você vai adicionar nos seus emblemas. Como que funciona isso? Você tem duas opções. Clicando nos itens aqui, né? Eu vou voltar aqui. É só você clicar no mais. Não tem muito segredo. Você vai clicar no mais e vai abrir essa nova aba. E nessa nova aba, você pode selecionar o talento que você quer. Todos os talentos têm um requisito mínimo de... Um requisito para desbloqueio. Ok? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu quiser usar esse emblema... Deixa eu usar um mais simples aqui. Deixa eu ver... Esse daqui. Explosão. Se eu quiser liberar esse talento, né? Essa passiva. Simplesmente eu preciso de quê? Eu preciso do emblema de tanque no nível 40. Tá vendo? Então, para mim, liberar esse talento... Essa passiva aqui se chama talento. Então, agora, a partir do agora do vídeo, eu vou chamar só de talento para não confundir vocês. Então, para liberar esse talento aqui, você simplesmente precisa, né? Ter liberado o nível 40 no tanque lá. Você tem que ter upado no tanque, né? Aqui na atualização. O meu tanque está no nível 4. Então, vai para o nível 5. Quando chegar no nível 40, eu acabo desbloqueando. Aquele talento lá. Ok? Que é esse daqui que eu mostrei para vocês. Então, praticamente é isso. É assim que vai funcionar o jogo. Então, todos os talentos têm um requisito para você estar liberando. Ah, Zixlira! Mas eu liberei o emblema de tanque e eu queria colocar no emblema de mago. Eu liberei o talento, né? Eu liberei o talento de tanque, mas eu queria colocar esse talento no emblema de mago. Tudo bem. Você selecionando aqui, você consegue colocar o emblema, caso você tenha liberado. Você consegue colocar um talento de tanque simplesmente em qualquer emblema que você quiser. Então, tá bom? Então, se você quiser colocar um de tanque no seu mago, você vai colocar e acabou. Simples assim. Tem vários, vários talentos, tá? Então, tem bastante opção de talento aqui. Você pode estar fazendo, vamos dizer assim, a sua build já. O seu emblema já pode deixar ali personalizado legalzinho. E todos, né? Todos os talentos você consegue adicionar em três opções. Não precisa do nível 30 para ativar. Não precisa de nenhum nível. No nível 1, vou dar um exemplo aqui, o suporte. Você consegue simplesmente equipar um emblema no nível 1 com os talentos que você já tem liberado. Então, isso é muito bom. Porque no emblema atual, acho que é no nível 40, né? Que você consegue adicionar um talento. Só que aqui não. No nível 1, você já consegue adicionar três, como eu fiz aqui no emblema de suporte. Outra coisa também. Clicando aqui nesse botãozinho aqui, você consegue abrir mais os talentos. Então, você pode selecionar rápido, caso você queira, né? Quando você acostumar aí com cada talento, você pode fazer e montar o seu deck rapidão. A primeira opção só tem essas daqui de baixo. Vou dar um exemplo simples para vocês entenderem também. Vou dar um exemplo aqui. Está vendo esses talentos que estão aqui? Esse monte de talento? Ok. Vou dar um exemplo. Nossa, Ziquizilha. Eu achei que esse primeiro talento aqui... Eu vou dar um exemplo, um emblema de x1, né? Ah, eu quero colocar um emblema de x1 no primeiro. Beleza, eu posso. Se estiver liberado, eu posso colocar ali. Só que eu não posso colocar esse também. Eu não posso colocar nessa mesma aba um aqui e um no segundo aqui. Eu não posso. Eu tenho que selecionar esse daqui e só funciona para esse. Esses talentos daqui da direita só funcionam para o primeiro aqui. O segundo tem outros talentos, onde você pode selecionar outros talentos, ok? Então, cada talento simplesmente tem que ser adicionado na sua aba. Na sua aba que está com a setinha aqui. Inclusive, tem uma setinha aqui. Esses talentos aqui só podem ser colocados aqui. É a mesma coisa de embaixo. Então, praticamente, esses são os novos emblemas. É um vídeo simples, tá? É um vídeo tranquilinho ali. Acho que deu para ensinar a todo mundo. Eu enrolei um pouco, né? Assumo que eu enrolei um pouquinho. Mas é porque eu queria mostrar 100% dos novos emblemas para você, ok? Então, tudo que você tem que saber é isso. E aqui você consegue, né? Ó, vou dar um exemplo aqui. Aqui os atributos, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Vou upar. Ó, o pay. Vou upar mais um. Então, eu posso estar upando até ser desbloqueado o próximo... Ah, meu Google só está ativando. Então, você pode estar upando aí, simplesmente, o seu emblema até liberar o efeito da nova passiva. Vou dar um exemplo aqui. O passiva, não. O talento, né? Ó, desbloquear novo talento no nível 35. Então, eu estou no emblema no nível 30. Quando eu pegar o 35, será desbloqueado esse novo talento. Então, praticamente, é isso. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo. E tamo junto. Um forte abraço. Qualquer mudanças que eu vou trazer. Quando eu estiver próximo de chegar no servidor atual, eu vou mostrar para vocês tudo certinho. Beleza? Então, é nóis. Um forte abraço. Fique com Deus. Valeu e falou.